Fala, galera do canal! Eu tô aqui em cima da cama porque eu acabei de desejar parabéns de novo pro Marcos hoje é o aniversário dele! Obrigado, obrigado! Parabéns! Obrigado! Acho que é a terceira vez que eu desejo parabéns pra ele, né Marcos? E eu tenho um presente pra você. Tem um presente? Tenho um presente. Eu vou pegar pra poder tirar. Calma. Calma que eu já venho com um presente. Bem fácil acesso, ó. E esse é o primeiro presente que eu tenho que ir pra dar pra ele. O que eu vou dar pra ele? Não importa, Marcos. O importante é que chegou. Vamos ver a reação dele, né galera? Posso ir pra aí? Eu vim pra te entregar. Vira de costas, viro. Ah não, se eu der na tua mão você vai acertar de cara. Vira pra mim, vira. Feche o olho, vai. Estende a mão. Marcos, tomara que você goste. Tô muito preocupada. Não é zoeira não, né? Não, não é zoeira, mas eu tô preocupada porque é difícil dar isso pra alguém acertar. Cadê? 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 O que é que vai fazer isso? Não é zoeira não, não. Cadê? Eu nem balei. Porque não deu tempo, sabe? Como foi uma coisa de surpresa. Gostou? Gostei. Gostou muito? Sério? Muito, muito, muito. Ah, como é que eu vou gravarzinho? Obrigado, tá? Eu gostei muito. Que bom. Gente, a gente nem tomou café da manhã ainda, mas ainda vamos no mercado. Ainda tem muita coisa pra contar nesse dia. Tu viu eu falando que ia comprar um perfume desse aqui, aí tu comprou, não foi? Já tava comprado. Comprou, que dia? Já tava comprado. Sério. Eu pedi pela internet. Tá falando sério. E hoje nós vamos fazer o que o Marcos quiser. Ele que vai editar o dia hoje, nós vamos fazer. E ontem eu saí, eu falei que queria comprar um perfume, mas não deixou comprar, foi? Eu não tenho medo da isso. E por dentro com medo, meu Deus. Com medo, com medo. Vê se você gosta do cheiro. Ai, meu Deus, se não gostar, não tem nem o que fazer, Marcos. Deixa acendir. Nossa, esse é muito cheiroso, né? Gostei muito. Obrigada. Ai, que cheiroso. De nada, de nada. Chega, chega, chega. Gente, é o seguinte, eu saí aqui rapidinho só pra dizer pra vocês. É o seguinte. Hoje é o dia todo dando presentes pro Marcos. Eu vou aproveitar que ele tá no banheiro. Eu saí pra gravar. E já tô aqui com mais um presente pra entregar pra ele. Vamos ver a reação dele quando ele erra outro presente. E ainda tem outros durante o dia. A gente vai sair agora pra ir pra praia. Então, vou aproveitar antes da gente sair no emprego. Tá pronto, Marcos? Tá me ligando? Eu tenho mais uma coisa pra você. Mais um presente, hein? Só não repara essa sacola amassada. Que é meio espremida. Esse eu acho que você vai gostar porque você vai usar bastante. Você que reclama muito da vista. Mais um, mais um, mais um. Quanto pra... Ai, eu não consigo gravar com você assim, ó. Mentira. Gostou? Deixa eu olhar aqui. E esse ele é todo... Como é que eu vou te explicar? Ele é todo... Ele se mexe, sabe? Se mexe? Sim, você pode mexer as perninhas dele, ó. Mais legal. Ah, o que? Ele dobra. Ele é todo dobrável. Não tem desculpa, Marcos. Não quebrar. Ele também tinha a mão na lenha. Marcos, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu esconder esse negócio aqui, gente. O que? Que negócio? Uma calcinha ali pendurada. Ai, ficou um gato. Não ficou, gente? Bota aí nos comentários se não ficou um gato, meu Deus. Ficou muito gato. Obrigado, obrigado. Por que você tá pagando? Eu tô pagando esse presente. Não, mas presente a gente não fala, não, Marcos. Agora vamos. Vamos, bota ele no rosto e vamos pra pra praia. Tá bom, obrigado. Eu sigo, gente. Aqui, ó. A piscina natural que ela tanto queria. Que maravilha. Aqui a linha gelada. Mas ela vai fazer uma roguinha, né, lá, Feijo? É. E a chuva lá, ó. Daqui a pouco vai ficar aqui. Espero que não. Espero que não. Mas também vai ficar aí no tempo. Eu já aproveitado o meu dia. Mas é necessário no lá. Não é? Então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não mesmo, que estão as gotas. Mas vem quem tá com frio, gente. Eu, porque você... Uma água maravilhosa dessa. Só porque você fica 156 anos. O farol da barra lá no fundo. Nossa, é tão gostoso. Eu subi já, fui lá, fui lá naquela pedra, já que eu não deixo eu volar. Claro, né, Marcos? Muito bom, né? É isso, gente. A gente tá ainda aproveitando a primeira praia do dia, né? A gente tá aqui e a gente parte pro mundo. Galera, nós já chegamos da praia. Eu tô de banho tomado. O Marcos ficou no apartamento, tá descansando. Eu dei uma desculpa que eu põe ali embaixo comprar um negócio que ficou faltando pro meu curativo. Porque eu já troquei o curativo, ó, sozinha. E eu vi um lugar aqui perto que vende uns bolinhos pequenininhos, gente. Uma gracinha. E se ele achou que não ia ter parabéns, ele tá muito enganado. Eu vou entregar esse bolinho junto com outro presente que eu comprei pra ele que eu vou falar pra vocês. Que presente da hora, cara. Esse é o presente, gente. Tava tudo desmontado. Eu montei agora correndo. Já trouxe o bolinho. E vamos lá. Amor. Amor, acorda. Acorda, por favor. Olha pra mim. Acorda. Acorda, Marcos, por favor. Vamos aproveitar seu aniversário. Carinha de sono, gente. Ai, que carinha linda. Peraí que essa câmera tá muito suja. Pronto. Marcos. Aqui, ó. Presentes. Acorda, acorda. Senta, senta. Senta, por favor. Você é que dá um rádio? Senta. São esses dois, tá? Dois presentes. Deixa eu abrir aqui que tá muito escuro. É dois presentes? São dois. E tu vai passar o dia todo e me dando um presente. E tá ruim? Não, ruim tá não. Vai, vai. Levanta. Carinha. Você quer um bolo? Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você. Pra não passar em branco. Um bolinho. Olha, gente, que gracinha esse bolinho, ó. Isso aqui é com rádio? Não sei. Ah, eu tenho que comprar essas com rádio. Abre, abre, abre. Foi, Raquel? Foi, Marcos. Como é que abre? Tá encontrando ela dormindo. Como é que eu abro isso aqui? Vai passar ali. Todo mundo me dando presente. Não quebra. Vai. É que abre isso aqui. Não sei abrir não. Aqui, Marcos. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, merda. E isso aqui? Um capacete? O bolo, Marcos. E esse aqui? Não dá pra entender ainda o que é? Não. Galera, quem sabe o que é isso aqui, ó. Sem eu dizer. O que foi comprar essas com rádio? Sem eu dizer primeiro. Sem eu dizer primeiro. Vai, Marcos. Vai, vai. E o que é? Ele é... Ele é um eletro. Ó. Conecta. Pera aí que eu já venho, galera. Que eu vou ajudar aqui o ser humano. Que ele tá um pouco perdido. Não, fala o que é aqui mesmo. Um presente aqui funcionando. Fala o que é, Raquel. Não. Ó. Já expliquei aqui como é que funciona o negócio. Ah, rapaz. Interessante. Aí, bota aqui. Ai. Não. Aí o que, Marcos? Deixou aqui? Não. Acho que eu apertei demais. É muito gostoso. Gente, pensa num troço gostoso esse daqui. Vou botar aqui pra se derrubar. Se eu recomendo esse pente, eu acho que descer. Cara, é um massageador. É uma almofada de shiatsu, né? No caso, o nome. Isso aqui é muito gostoso, galera. Pode... Vocês podem colocar na cadeira. Olha como é que se mexe. Deixa eu mostrar, Marcos. Isso aqui é bom pra colocar na coluna. Cara, isso faz massagem, ó. Na coluna. Em todos os lugares do corpo. Aí você deita, eu posso botar nas suas costas. Obrigado, obrigado, obrigado. O Marcos sofre de dor nas costas, gente. Algumas vezes, então, foi pensando nele. E eu também vou usar, né? Lógico. De nada. Chegou a hora do último presente. Marcos, tá pronto? Tá animado? Tá razão, né? Muito animado. A galera já tá prontinho. Nós estamos indo no elevado do Lacerda. Eu também tô pronta. Só vou trocar esse chinelinho. Tá razão, né? É um... Eu nem sei. Mas é bem alto, porque eu já cheguei aí, né? Nesse elevado do Lacerda. Gente, eu dei a sorte de o tempo tá indo. Infelizmente, o tempo não está muito bonito. Mas eu acredito que vai ser legal. Da mesma forma a vista vai surpreender. E antes da gente sair, eu tenho mais uma coisa pra você. Tcharam! Ah, tá prontinho. Minha mão tá oleosa de óleo de cabelo, tá, gente? Ah, essa é o presente dela. Tcharam! É o último. Pra encerrar o vídeo de hoje, o último presente. Tcharam o cabelo na hora de covar o dente, gente. Senta aí no vaso, senta. Nossa, que bonito, mano. Gostei. Gostei muito, Marcos. Agora, pelo amor de Deus. Não, o Marcos é muito enjoado pra presente, gente. Eu tô com medo dele não ter gostado de nenhum. Não, eu gostei, sério. É o meu número? É. Eu gostei muito, 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 muito. Experimenta aí, Marcos. É que eu quero, pelo amor de Deus. Tu vai passar quantos anos mesmo me dando pra senta aí? Um pouquinho de baixinho, gente. Olha que coisa linda. Me dá um tênis desse aqui que não foi barato. Ai, meu Deus. Nós encerramos aqui, Marcos. Um perfume daquilo que eu acredito que não foi barato. Esse negócio de massagem aí que eu acredito que não foi barato. A gente tava até usando já. Tá ali. Apesar de não mostrar as outras coisas, gente. Aí, é porque depois da massagem aí, a gente vai fazer outras coisas. Para, Marcos! Aí a Marcos chega com o tênis, com o bolo, com o quê? O bolinho ele devorou, gente. Aqui só sobrou resquício, ó. Ó, me deu o óculos que eu acredito que esse óculos não foi barato. Esse tênis eu acredito que não foi barato. Aquele perfume muito mesmo não foi mais barato. O óculos ele já estranhou, gente. Esse negócio de massagem aí, não foi barato. Chega, esquece isso, Marcos. Não importa, não importa como foi que foi barato. Mas vamos fazer assim, pode encerrar o vídeo, mas hoje não tem mais presente. Acabou. A gente não sabe. Só de noite. Será que eu tenho algum outro presente? Só de noite. Sem estar gravando. Só de noite. Sem estar gravando. Galera, esse foi o vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Pera aí! Deixa eu falar. Pra eles aí, ó, perto de minha aliança no mar, o mar, entrei no mar, levou. E aí, o que eu faço, gente? Continuo usando a mim ou tiro também? Que ele não tá mais usando, né? Eu faço o quê? Me diz aí, bota aí nos comentários, o que eu devo fazer com essa aliança aqui na mão? Ficou bravo.